É isso aí pessoal, domingo 14 de junho de 2020, estou aqui em Santos no mercado de peixes da ponta da praia E olha, faz muito tempo que eu não faço vídeos com essa pandemia, a gente acaba ficando mais recluso, não saindo Mas felizmente está tudo bem, agradeço até as pessoas que perguntavam, mas cadê os vídeos e tudo mais Eu acho que não fazia sentido a gente sair fazendo vídeos pelas ruas, quando estava pedindo pelo distanciamento social Para que as pessoas não saíssem de casa, mas agora com a flexigruzação da quarentena Realmente a gente tem que sair, tem que fazer as coisas Então para você aí que assiste os meus vídeos, estou aqui para fazer o update, a atualização das obras Tanto do centro de convenções como do mercado de peixes Olha, não tem só movimentação neste domingo, 14 de junho de 2020, do mercado de peixes da ponta da praia E olha, falando nele, mercado de peixes novo, novo, aliás, já está pronto, acredito que sim, pelo menos eu vou passar daqui a pouquinho Mas antes, olha só o centro de convenções, já aí a gente já vê uma obra bem diferente em relação ao vídeo anterior Porque a gente ficou meses aí sem fazer vídeos E é isso aí, já está com a cara aí do projeto que a gente viu aqui A pandemia, tudo isso mudou muito os hábitos das pessoas As pessoas tiveram que se adaptar, né, nova situação E realmente tudo ficou um pouco em segundo plano, né Surgiram coisas mais importantes aí para a gente se preocupar Então essas mudanças, apesar disso, as obras continuaram, né Continuaram, porque a construção civil em Santos não foi paralisada Então houve aí mudanças O comércio de Santos foi obrigado a fechar uma boa maioria, né, das atividades E agora recentemente, na sexta-feira, iniciou um plano de reabertura E espero que continue assim Detalhes aqui interessantes aqui para se ressaltar é a ciclovia Que antes era ali, né E agora veio para cá, para este lado aqui, junto à calçada A ciclovia da Avenida Portuária Então a continuação dela, claro, porque o centro de convenções justamente está nesta parte aí, né Então foi feita aqui a demarcação da ciclovia na calçada Estou andando para lá para vocês verem o mercado de feitos Agora a gente já está vendo aqui o esqueleto Já praticamente a obra vai começar o acabamento, né Ali nós temos os quadros O painel ali, como vai ficar O centro de convenções Que é um equipamento municipal Não vai ser público, vai ser público, né Então aí temos aqui uma grande área Construída bem na ponta da praia Pertinho do Ferry Boats Está aqui, olha Agora A mudança Que é bonita Realmente a gente tem que concordar, né Porque, olha Você viu o mercado de peixes Claro, o mercado de peixes tem todo aquele Aquele jeitão de mercado mesmo, né As pessoas vendendo o seu peixe E agora Vai ser aqui, olha O novo mercado de peixes Já bem diferente, né Pelo menos em termos de De atmosfera Porque é um ambiente climatizado Fechado Com estacionamento Uma infraestrutura Eu, particularmente, acho Que Santos merece Essa infraestrutura do mercado de peixes Porque eu conheço pessoas Que vêm de São Paulo Para o mercado de peixes Às vezes não especificamente Virem para Santos para isso Mas aproveitando Está aqui Então olha só que bonito Tem um design Avançado Olha lá aqui Na imagem, né A gente aqui Dá para ver Vamos chegar aqui pertinho Se a gente consegue ver aqui Olha lá Está vendo? Vai ter os boxes Né? Um ambiente climatizado E as pessoas vão poder aí Um ambiente mais Vamos ver aqui Confortável, né Do lado aqui nós temos O estacionamento Um grande estacionamento Compatível com o tipo de De comércio, né Com a quantidade de pessoas Que vão Então as pessoas vão estacionar Seus carros aqui E poder aí Ingressar aí No mercado de peixes Do novo mercado de peixes Na ponta da praia Acredito que para os comerciantes Obviamente que vai ser melhor Porque vai ter Uma estrutura diferente Eu acho que vai Atrair até Um outro tipo de público Também Estacionamento grande E aqui O prédio Do mercado de peixes Do novo mercado de peixes Da ponta da praia Enfim São mudanças Que foram sendo feitas Apesar da pandemia Né A pandemia As obras continuaram Aqui uma outra visão Do centro de convenções Eu já tinha mostrado antes Ali Aqui a ciclovia já está construída Aqui os carros agora Dão uma volta Pela lateral Né Para atingir aqui A avenida portuária Antes Mesmo as pessoas Que saem do ferry boat Também Saem por aqui Né E está aqui Mercado de peixes E o centro de convenções Da ponta da praia Aí O mercado de peixes Praticamente pronto Né Acredito que quando houver Aí o final Da pandemia Vai haver aí A liberação Porque já está pronto Né Já o centro de convenções Ainda falta bastante Porque é uma obra Bem maior Né Uma estrutura Muito maior Mas já tem aí Um jeitão Aqui a avenida portuária Porto de Santos Né Enfim Sempre movimentado Também Não parou Né Com a pandemia Sabe Não podia parar mesmo Ok É isso aí Minha gente Olha Obrigado a você Que sempre assiste os vídeos Comenta Corrige Dá sugestões Devagarzinho A gente vai voltando Né Vamos nos Flexibilizando também Com relação Às transmissões Né Ao vivo também E é assim Que a gente vai se cuidando também Né Para evitar Problemas maiores Né Tá aí Ok É isso aí pessoal Valeu Grande abraço E até a próxima